Aqui é o Gionis, atleta e corredor de rua do canal Health Life. Hoje vou fazer um treino intervalado. Vai ser 3 km de aquecimento, alguns educativos e 6 estímulos de mil metros com pausa ativa de 3 minutos. E depois tem um desaquecimento com 2 km. O que é o treino intervalado? O treino intervalado é um treino, como o próprio nome já diz, são treinos de intervalos. Eu faço um determinado esforço num curto período de tempo e descanso mais um período. E assim vai. Como o pessoal chama o HIIT, né? Só que lembrando, galera, esse tipo de treino não é bom fazer de qualquer jeito. Sempre procuro um médico, um cardiologista e um profissional da área da educação física. Porque é um treino muito perigoso. Principalmente porque ele eleva muito a sua frequência cardíaca. Trabalha mais ou menos a 80, 90% da sua frequência. O que, dependendo se a pessoa não estiver bem de saúde, né? Pode ter um dano maior e sempre atente-se a isso. Procure sempre uma assessoria que lá ele vai te mostrar como é que se faz cada tipo de treino. Como é feito, pra que serve, entendeu? Porque treinar aleatoriamente é um pouco ruim. Eu digo por experiência própria que quando eu comecei a treinar, eu treinava, como se diz, aleatoriamente. Hoje eu corria 5km, amanhã eu corria de novo, tinha que correr mais forte e não é por aí. Tem todo um amparato a ser feito, tem toda uma dinâmica, são degrais e que você tem que seguir passo a passo. O treino de HIIT ou o treino intervalado, o treino de tiro que o pessoal chama, é um treino muito bom. Pra perder, perde bastante caloria, mas é igual eu estou te falando. Toma muito cuidado porque esse treino é perigoso. E dependendo você pode até se machucar. Eu, por exemplo, mesmo, eu faço esses treinos. É muito, muito fadigante. Mas, eu tenho todo o aparato. Eu treino numa assessoria, o meu treinador que passa os meus treinos, entendeu? Eu não treino aleatoriamente. Por isso a ressalva de sempre procurar um educador físico, um profissional especializado. De preferência que seja na área da corrida. Porque se você for para a academia de musculação, você vai falar que ele só vai passar um fortalecimento, essas coisas. O cara da assessoria de corrida mesmo, ele está por dentro de tudo o que você tem que fazer. Como vai melhorar. Ah, você está com sobrepeso. Ah, você não pode fazer determinados tipos de exercícios. Entendeu? Ah, vai começar numa caminhada. E vai progredindo devagar. Entendeu? Tem todo um cuidado a ser feito. Entendeu, galera? Mas, o treino intervalado é um treino muito bom. Por exemplo, mesmo vai melhorar a minha velocidade. A minha resistência. Vai e trabalha a minha parte aeróbica do corpo. Tá bom? Eu vou fazer os treinos agora. Já fiz o aquecimento. Depois eu posto os treinos pra vocês. Valeu, galera. Concluído. Saiu na média de 3,38 a 3,40. A média geral dos tiros. Meu melhor tiro foi 3,34. Aí foi bem ritmado. 3,35. 3,36. E o último deu uma... Não sei o que aconteceu. Ali eu dei uma desconcentrada e acabei virando pra 3,52. Mas é a média do treino mesmo que era pra ser feito. Era pra fazer entre 3,36 a 3,52. Do modo geral, foi bem, né? Agora é descansar. Almoçar, dá uma descansada. Mas é isso aí. O treino intervalado pra fazer melhorias tanto na sua resistência como na sua velocidade. Valeu, galera. Fique com Deus. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou o Gil, nos atleta corredor de rua do canal Health Life. Valeu.